Fala galera, eu sou o Head Coach Luiz Aguiar e estou aqui para passar para vocês o treino do dia 27 de julho, segunda-feira. Nessa segunda o aquecimento começa bem simplesinho, são 10 Air Squat e 10 Knee's Push-Ups. Então, no Air Squat eu quero que você foque na amplitude e na manutenção da postura. E no Knee's Push-Ups eu quero que você foque na contração do glúteo e do abdômen para não oscilar o seu tronco durante a movimentação. Se liga no vídeo, pega o detalhe de cada movimento e aquece com muita qualidade, 4 minutinhos somente. Se liga no vídeo, pega o detalhe de cada movimento e do abdômen para não oscilar o seu trabalho. A segunda parte do treino é um core de 12 minutos Em que nós vamos trabalhar dois blocos de 5 minutos Com dois minutos de intervalo entre um e o outro A série que você vai fazer é a seguinte São 20 flutter kicks para 10 planks up and down Então no flutter kicks eu quero que você faça um hollow bem encaixadinho Se você já tiver um grande domínio de core Você pode deixar os braços acima da cabeça Caso contrário você pode deixar o braço aqui ao longo do corpo Só que sem apoiar a mão no chão Tampouco ficar segurando as suas pernas Você precisa engajar esse abdômen E pegar sua costela e jogar o mais próximo possível Do ilíaco, esse ossinho aqui do quadril Beleza? Conseguiu entrar na posição? Você vai alternar as pernas como se estivesse nadando de costa Fazendo essa movimentação mais rápido que você puder Sem deixar o tronco sair da posição de hollow Quando você fazer o plank up and down Você vai afastar um pouquinho a sua base Pode ser na largura do seu ombro E aí você vai sair da posição do antebraço Para a posição de parada de mão E volta para o antebraço Dentro dessa movimentação de subida e descida Do antebraço para a parada de mão Você precisa deixar o tônus no abdômen muito intenso E no glúteo Para evitar que o seu quadril fique oscilando Tanto para o lado quanto para cima e para baixo Então, se liga nos detalhes do vídeo E muita qualidade desse corpo Tanto para o antebraço O odd do dia 27 está muito divertido Vocês vão fazer uma rapid de 16 minutinhos Em que você vai variar 3 exercícios somente Com aquela série clássica 21-15-9 Só que esse 21-15-9 é um número para cada exercício Então, o 21 você vai fazer overhead squat O 15 você vai fazer burpees E o 9 você vai fazer handstand push-ups Então, 21 overhead squat E vai fazer 15 burpees E 9 handstand push-ups Detone E aí Tchau. Tchau. Tchau.